Você conhece quais são os seus direitos? Pois é, o papel do projeto Nosso Judiciário da Justiça Mato Grossense é exatamente esse, levar orientações sobre as leis aos estudantes de uma forma simples e prática. Os trabalhos deste ano começaram pela cidade vizinha da capital, Vazia Grande. A Escola Estadual Professora Vasti Pereira da Conceição é a 96ª escola a receber a equipe do projeto Nosso Judiciário e a primeira deste ano. Os alunos receberam todas as informações e agora eu vou bater um papinho com eles para saber se deu para tirar todas as dúvidas. Vem com a gente! O que você achou dos esclarecimentos que você recebeu aqui hoje? Eu achei muito esclarecedor, porque tem realmente coisas que a gente desconhece, e daí como ele ensinou, agora a gente já sabe mais sobre a justiça e tudo o que ele disse realmente ajudou muito, principalmente a quem não tem conhecimento desses fatos. O que você não sabia antes e agora você já sabe? Muitas das coisas, como o fórum, a defensoria pública e a justiça, muita justiça. Você aprende muitas coisas, eu aprendi muito com essa palestra. Um Judiciário atento e próximo da comunidade escolar. A grande ideia é essa, aproximar os estudantes do Poder Judiciário. Nós estamos na rede pública, no ensino fundamental, no ensino médio e também no terceiro grau com os acadêmicos de Direito.